O que? Vencer com Jesus? É assim, com Jesus e amém. Aplausos por Deus, Jesus. Vovó Deus. Aplausos por Deus. Aplausos por Deus. Aplausos por Deus. Ele é maravilhoso. Ele é de toda honra. Ele é de toda honra. Ele é de toda oração. Aplausos por Deus. 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 Amém. 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 As nós. Amém. Amém. ... ... ... ... ... ... ...